Apesar de confuso, o Layers of Fear novo é completamente um jogo que a gente ainda não consegue entender muito bem. Pra onde ele vai? Dá pra entender até pela minha própria apresentação. A minha apresentação é tão confusa quanto a apresentação da Bloober Team. Será que neste vídeo a gente vai entender o que é esse novo Layers of Fear, Lepitex? Eu espero que sim. Antes da gente dar o play, você tá onde? Já pensou perder o seu videogame por causa de um surto de energia? Proteja o seu console e TV eletrônicos de um surto elétrico com o DPS da Clamper. Com o iClamper você evita que seu aparelho queime do nada e fica totalmente seguro. Link com desconto no comentário fixado. Seguinte, Layers of Fear chegou no segundo jogo. Esse aqui é o terceiro, mas ele agora não tem número. Então é por isso a confusão. Eles dizem que a gente vai vivenciar um novo jogo. Então acho que é por isso que eles não estão colocando o número. Vamos entender agora pra onde vai este trailer de gameplay. É um gameplay de 11 minutos que eles citam que é uma demo. Talvez essa demo esteja prestes a chegar aí. É, vamos lá então? Pode ir. 3, 2, 1, vai! Está em 4K aí pra vocês aproveitarem no máximo de qualidade. Legendas automáticas. Olha só um álbum. Olha o horror reimaginado. Não é remake, não é remaster. É outro jogo. Ué, aqui está tendo legenda sem acontecer nada. Deer, congratulations once again on winning our competition. Let's repeat, your submission astonished us. And we are delighted to welcome you to Hermitage. Make yourself at home. The whole lighthouse is at your disposal. The whole lighthouse is at your disposal. ваш, ваш lieu na networking. What? Bloods? Hã? 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 Poderia fazer um bom uso de um telefone enquanto eu estou aqui. Uma mulher. Olá? Olá, caralho. Nem chamou. Eu estou chamando para você saber que eu estou aqui. Você acredita que a agência já chamou para ver se eu estava trabalhando? Isso é incrível. Você pelo menos tem tempo para se arrumar um pouco. Como é o Lighthouse? Inspirando? Espírito? Nota? Isso é só que eu estou falando. Tudo isso. Eu estava só olhando quando você chamou. É certamente algo. Como você está? Do the network? Não se preocupe sobre mim, mamãe. Este é o seu tempo para fazer o seu trabalho. Para viver a sua vida. Bem, talvez você esteja certo. Eu provavelmente deveria chegar lá. Tchau, filho. Amo. Amo também, mamãe. O cara parece ter uma voz mais velha do que a menina, a mãe dele. Ela foi para uma cabana no farol para poder escrever alguma coisa. Péssima ideia. O que faróis são utilizados para filmes de terror não está escrito, hein? É. Deve ter um histórico. Faróis são aqueles... É... Que... Ajudam a sinalizar para os barcos e tal. Não, é porque pode falar farol? Ah, sim. Achar que é o do carro. O semáforo. No começo do vídeo apareceu. Lighthouse. A little of fear simp... Sobicou, hein? Não. 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 Há? 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 E aí Você ainda tá jogando com a moça? Parece que sim Não Ah não, parece outra pessoa A lanterna Ué, usar a lanterna pra se defender Queimando a Darkness Vai pegar o papelinho? Lembrando aí pra quem não se lembra Que a Bloober tinha quem tá fazendo o remake Do Silent Hill Uhum Música Eu pensei que seria mais difícil, deveria ser mais difícil, a boneca não deveria romper tão facilmente. Por que você não entende? Eu estou trabalhando aqui! Eu sinto que se me interromper uma vez mais uma vez... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não estou entendendo essa barrinha, se ela tem alguma coisa a ver com a luz... Acho que sim, onde ela está à vista. Hã? Onde ela fica à vista aí. Deve ter alguma coisa que pega ela se ela não ficar na escuridão. A CIDADE NO BRASIL 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 não é uma sequência não é a união do um e do dois por isso que eu tô reconhecendo um monte de coisa não tinha essa informação é por isso por caramba que vacilo o jogo sai em junho também né no meio de tantos outros jogos aí eles são para novas gerações então é o laser layer of fear layers of 1 e 2 no mesmo jogo na mesma experiência aí é eu reconheci algumas coisas mas assim é o como você bem falou para quem nunca viu layers of fear tal eu joguei o primeiro jogo e eu gostei ele tem um pace muito mais lento do que a gente tá acostumado até para os jogos que são apenas de que você não tem combate né tem puzzles e tal ele é mais lento se você for pegar por exemplo o outlast tal esses jogos assim ele ele tem mais mas a atmosfera dele é muito boa ele traz ali uma quase que uma claustrofobia e ele brinca um pouco com esse negócio de layers né tipo as camadas mas também com as telas de com os quadros que que tem no game e isso faz essa essa junção é bacana é um jogo bem interessante a bloober team eles têm uma uma maneira de fazer jogo de terror né quando a gente ficou sabendo que eles iam fazer silent hill essa era minha grande dúvida porque os caras não não tem no currículo combate né e o silent hill tem bastante força nisso eu fico muito curioso ainda para saber qual que vai ser o esquema mas é um jogo honesto um jogo competente jogo de terror eu acho que eles estão falhando mesmo na mensagem mesmo de falar explicar o que é esse jogo mas de todo modo acho que é um bom se você não jogou os outros jogos eu por exemplo não joguei o layers of fears nenhum layers of fear esse daí parece ser uma boa forma de começar né pelo visto porque ele tá recontando pelo que o lepteco está dizendo muito dos primeiros jogos sai em junho nova geração parece assustador parece bem assustador mas ao mesmo tempo para quem já vem jogando alguns jogos desse gênero né para assustar de verdade os cara vão ter que ter bastante atividade ele ele assim ele não é aquele ele não tem jumpscare ele não te dá aqueles sustos aqueles aquela aquelas tipo do nada vem alguma coisa e grita na sua cara e tal ele não tem muito disso ele é mais uma atmosfera mesmo pelo que eu lembro né pode ser que pô faz muitos anos que eu joguei sim é a atmosfera dele era densa você sentia aquela tensão e tal mas era bacana era interessante tinha uma história até que legal na época eu não lembro se a gente já fazia review em vídeo na época que eu joguei o primeiro não né não então era isso eu tava tentando lembrar assim não lembro da gente gravando sobre ele não é por isso então ó antes da gente se despedir um salve para os nossos novos membros do canal lucas tavares diogo oliveira lelego power que é o vanderson viena cristiano rodrigo o kurt maníaco que é o cipriano o vem o vedito que é o roberto farei de macedo tiago genova lucas tadeu rogério nunes alef santana tiago murilo e o diogo que veio diretamente do face também valeu todo mundo que está apoiando vire membro do canal se inscreva no canal e dê uma passada nos links aí para você não perder nada inclusive a semana do consumidor da clã porque tá acabando em valeu valeu tá acabando em valeu 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 vale